A gente sabe que o mês de julho já é intensa a movimentação de turistas no litoral do estado, mesmo com a pandemia, tem sido registrado um fluxo maior durante esse mês de férias. E acontece que lá também, em Barra Grande, que é o principal balneário da região, nós temos alguns casos sendo registrados. Um dos destinos mais procurados é o de Barra Grande, que fica no município de Cajueiro da Praia. No último sábado, um incêndio num terreno da vila deixou os moradores e turistas assustados. Veja aí as imagens do fogo, porque foi preciso a ajuda do Corpo de Bombeiros de Parnaíba para controlar as chamas. E a gente sabe também que ali é uma área de proteção ambiental na região de Barra Grande, já não é mais permitida tanta coisa. Inclusive, a circulação de pessoas ali nas principais ruas da vila de Barra Grande, que é o principal destino turístico de Cajueiro da Praia. Nós vamos conversar agora por videochamada com o prefeito de Cajueiro da Praia, Felipe Ribeiro, que está com a gente. Prefeito, bom dia. Bom dia, amigos do programa Notícias da Manhã e a todos que acompanham a TV Cidade Verde. Prefeito, a gente sabe que ali também é uma área de preservação, é importante para os moradores, né, que precisam cuidar da região também para receber os turistas. O que pode ter provocado esse incêndio e o que está sendo feito para evitar que outros problemas como esse aconteçam lá? Pois é, no último sábado nós fomos surpreendidos com esse incêndio criminoso, né. Aquele local, logo na saída de Barra Grande, foi destinado para a população colocar polda de árvores, entulho de construções. E nesse último sábado a gente foi surpreendido com esse incêndio criminoso. Arrebentaram o portão desse local onde a gente recuperou, recuperamos a seca e fizeram de maneira mesmo criminal esse incêndio, né. Já informamos aos órgãos ambientais, já informamos à polícia para tomar as providências e nós repudiamos esse tipo de ação. Estamos sentando com a nossa equipe do setor de meio ambiente e equipe de obras para poder ver uma solução para poder não acontecer mais esse ato criminoso. Bom, prefeito, e sobre essa movimentação também intensa já nas férias de julho e os protocolos do município de Cajueiro da Praia, para evitar, ainda num momento em que precisamos evitar que a pandemia volte a nos preocupar, que medidas o município está adotando? Com certeza, esse mês de julho, como esperado, né, nosso município é bastante procurado por todo, pela população e todo, vamos dizer, todo mundo, né. Barra Grande, todos querem estar em Barra Grande, aproveitar as pousadas, as belezas naturais, os restaurantes. E nós fizemos, junto com a equipe de saúde, junto com a nossa Secretaria de Turismo, fizemos algumas medidas para continuar controlando, né. Nós esperávamos esse mês de julho bastante lotado e fizemos o... Já estamos continuando fazendo as barreiras sanitárias com testagem, estamos espalhando em todo... O virado de Barra Grande é barracas educativas com a equipe de saúde, orientando os turistas, uso de máscara, distribuição de máscaras, álcool em gel. Sempre fizemos várias placas educativas e sempre estamos educando e sempre fiscalizando. Aumentamos o nosso quadro de vigilância sanitária para fiscalizar os protocolos dos restaurantes, das pousadas, que sentamos antecipadamente com eles para poder montar esse protocolo. Está dando tudo certo. As adesas estão respeitando e esse mês de julho nosso vai ser muito bom para a nossa economia, que estava em déficit, né, por esse período de pandemia. E eu acredito que vai ser um sucesso e vamos continuar controlando a expansão do coronavírus em nosso município. Está certo. Eu queria agradecer, desejar boa sorte ao prefeito lá de Cajueiro da Praia, Felipe Ribeiro, falando sobre esse incêndio, que ele acha que deve ter sido uma ação criminosa. Torcer para que nada disso aconteça novamente e que esse mês de férias, né, finalizando com muita procura lá no vilarejo de Barra Grande, em Cajueiro da Praia, seja de muita tranquilidade com as medidas de segurança. Obrigada, prefeito, pela atenção. Um ótimo dia para o senhor.